Beleza, cambada! Ó nós aqui, travês, e hoje eu tô com o Matheus do canal ForFasters e... Matheus, palavra é sua, cara, manda lá. Ah, tranquilo. Bom, pessoal, meu nome é Matheus, sou do canal ForFasters, a gente vai deixar os links aí, acho que, na descrição, o Gabriel vai organizar aí certinho. Bom, Gabriel, não sei se precisa que eu fale aí específico do canal, você vai fazendo as perguntas e eu vou respondendo, então. Beleza, vamos lá. Tipo, cara, diz aí de onde você é, sua profissão, formação, manda aí. Tranquilo, eu tenho 20 anos, então, sou de Sapiranga, Rio Grande do Sul. Eu comecei a trabalhar com TI ali em 2014, eu acho, fiz o meu curso técnico, comecei a trabalhar direto com o Linux já, foi onde eu me apaixonei de fato, né, comecei a me especializar nessa área. Depois eu trabalhei ali como desenvolvedor ali uns seis meses, depois voltei para o suporte, comecei a trabalhar no Augusto Nacional, na Dell, trabalhei bastante com o ambiente Microsoft, então, peguei bastante conhecimento nisso, mas eu sempre fui levando o pinguim junto comigo e colocando na mente das pessoas, ó, Linux, Linux, Linux. Então, ganhei bastante experiência na área de suporte e agora eu comecei o projeto Forfessors para compartilhar de fato esse conhecimento que eu tenho em Linux, né, eu tenho algumas certificações aí também. O canal, ele é especificamente preparatório para certificações, então, não vai ter alguma coisa muito abrangente, assim, é alguma coisa bem específica para a prova, tá? Então, basicamente é isso. Agora eu estou me dedicando de fato em um projeto, uma empresa para mim, uma empresa digital. Eu não defini ainda bem específico o nicho, né, mas vai ser com Linux, sim. Então, na verdade, agora eu estou só trabalhando para a minha empresa, colocando tudo aí, organizando certinho para lançar ela aí até o começo do ano, final do ano, mais ou menos, tá? Ah, que legal. E, cara, tipo assim, você fez também certificação LPI, a gente estava até conversando antes disso, né, você falou que, além da LPI, também estudou a LFCS, né? Isso, a LFCS eu estou começando a estudar agora, é uma prova bem bacana aí para o pessoal que está pesquisando. É uma prova de nível mais hard, assim, né, porque ela é uma prova prática. É. Mas eu ainda recomendo começar, de repente, pela LPI, porque ela te dá uma base muito abrangente. Você tem um conteúdo muito específico para estudar coisas que você nem imaginava que existia, às vezes, no Linux. Você vai aprender, né? É claro que você tem que praticar, né? Não adianta você só estudar o teórico, que você tem que fazer, porque aí você acaba até se preparando para essas provas da LFCS. LFCS tem, sei lá, 70% da prova é LPI 1, né? E aí tem outras coisas mais complexas, como SLI, Linux, PAN, configuração de serviços, FTP. Então, é um negócio mais hard, mas estudando para ele, você consegue se preparar bem para a prova também. Nossa, cara, eu apoio essa ideia que você falou. Que, tipo assim, você aprende LPI, tanto que, assim, se eu tivesse feito direto a LFCS, cara, eu ia, eu acho que desanimar. Porque, assim, ainda bem que eu já tinha feito LPI, né? Muitos anos atrás. Estudei, fiz, beleza, me especializei em Linux. Aí, quando eu fui fazer LFCS, eu falei, ah, beleza, né? Já manjo de Linux mesmo. Cara, 101 já achei muito mais completo. Meu Deus do céu, cara, o assunto é muito mais abrangente, 101. Exatamente, cara. Não gostei da dica. Isso aí mesmo. É isso aí. Podem seguir a ideia do Matheus, que dá certo, galera. Isso aí. Cara, de onde surgiu a ideia do nome Four Fasters? Tipo assim, parece que é para os mais rápidos. Como é que surgiu isso aí? É, cara, na verdade foi assim. Na verdade, eu comecei a criar uma coisa, assim, do tipo, eu preciso compartilhar um conhecimento de uma forma rápida e objetiva. Na faculdade, eu sei que o pessoal enche muita linguiça, meu Deus, eles pegam aquele conteúdo, cara, que é para ser fácil e eles complicam mais ainda. E aquilo me deixou, sei lá, com raiva, revoltado. E aí eu falei, cara, eu vou pegar tudo o que eu sei de Linux, eu vou empacotar e eu vou colocar da forma mais simples e rápida possível que a pessoa não se enjoe de olhar o vídeo. Ela vai olhar o vídeo, vai aprender muita coisa e no menor tempo possível. Então, aí surgiu o Fasters, só que daí a gente foi complementando. Daí surgiu o Four Fasters, eu pensei em mudar, mas eu, ah, vai assim mesmo. Ficou bacana o nome, o pessoal está gostando. Então, é mais de compartilhar o conhecimento de forma rápida e objetiva. Então, essa é a missão do canal. Legal, cara. Então, parabéns, inclusive. Eu assisti, acho que, uns quatro vídeos seus. O canal é novo, inclusive, né? Tem mais ou menos isso, uns quatro, cinco vídeos. Isso, isso. Tem quatro, cinco vídeos. Mas o blog aí tem, sei lá, começou no final de agosto e agora eu estou fazendo assim de forma mais, assim, semanal, né? Fazendo mais ou menos três artigos com vídeos por semana. E antes eu não tinha tempo, mas agora eu estou me dedicando bastante para isso, né? Ah, legal. Então, e desses quatro ou cinco vídeos, eu achei tão interessante que eu falei, não, deixa eu chamar esse cara para poder bater um papo. Legal, cara, eu agradeço. Demais. A explicação sobre ride foi muito bem elaborada e tal. E, cara, o que o pessoal pode esperar mais, assim, do Forfester, do canal e do blog? Tipo, porque o ride já está indo bem, né? Sim. Aí você está partindo para outras coisas agora, já que cobre LPI, né? Vai cobrir muita coisa. Acredito que vai cobrir Squid, Apache, Samba, e o que o pessoal pode esperar aí do Forfester? Sim. Cara, na verdade, eu estou ainda esperando mais feedbacks do pessoal, como é algo muito novo. Então, eu estou vendo o que o pessoal mais tem dúvida para poder produzir esse conteúdo. Eu vejo que o maior volume de pessoas que estão estudando não é para LPI 2, que seria o Squid, o Samba, essas coisas assim. É mais os conteúdos iniciais. E conteúdos iniciais até são meio complexos. Tipo, teve uma pessoa que me pediu aí um artigo de SSH, como configurar a chave privada com a chave pública. É um conteúdo inicial, mas é um conteúdo mais complexo da LPI 1. Sim. Então, assim, eu vou focar mais na LPI 1, porque eu sei que tem mais audiência, o pessoal precisa mais. Mas conforme vai tendo necessidade, o pessoal vai pedindo artigo e eu posso, sim, elaborar artigos de LPI 2. A 3, não porque eu ainda não tenho ela, mas no momento que eu tiver também posso produzir artigos dela. Mas o que o pessoal pode esperar é vídeo rápido, objetivo, com alto conteúdo, preparatório para as certificações, cara. Esse é o objetivo. Ah, legal. E como é que o pessoal faz para encontrar o canal e o blog ForFesters? Tá certo que só a gente na ForFesters com certeza vai aparecer no Google, É, não tem outro com esse nome, eu acho, não. Mas o site é forfesters.com.br O canal, eu acho que é ForFesters.ti, acho que é melhor a gente deixar aí na descrição, mas digitando ForFesters com certeza você vai encontrar o blog, o canal, e os vídeos e tudo mais. Então, eu fiz, igual a gente estava comentando antes de começar aqui, eu fiz de Asterisk, né? Asterisk. Isso pela Lightux. Eu acho, inclusive, muito importante aprender VoIP, né, cara? Porque, assim, eu acho que isso vai tomar daqui para frente, vai tomar muito, porque isso é um pote de gasto muito grande, então eu acho importante saber VoIP. Fiz o Docker com o Jefferson do canal Linux, inclusive os caras também docker é outra coisa que o pessoal tem que aprender. Inclusive, eu vou ter que fazer de novo, cara, docker. Porque na época que eu fiz, ainda faltava muita coisa, muita coisa ainda estava em transição, como antes que, por exemplo, no livro estava uma coisa, na hora de a gente fazer na sala de aula eu já havia mudado, porque ainda não tinha coisa definida. E agora, por exemplo, o Swarm já enriqueceu mais, então, pô, vou ter que estudar tudo de novo docker, cara. Nossa. Show. E você, você tem mais alguma certificação além dele? como eu trabalhei na Dell, a Dell é uma empresa que incentiva muitas certificações, né? eu acabei fazendo a ITU, fiz certificações de Microsoft, MCP, fiz certificação da CompTIA para hardware, e aí fiz as de Linux lá, fiz aquele combo da CompTIA que tinha naquele tempo que ganhava a LPI, a CompTIA e a SUS, então, tem essas três ainda, e mais a LPI 2. E agora, eu estou planejando fazer a Linux Foundation, cara. E o que eu queria falar assim para o pessoal é, cara, foquem em certificações, porque uma certificação ela vai valer mais do que um curso, tá? Você vai talvez lá pagar, você falou ali, 4 mil reais de fazer o curso, claro, que é o curso preparatório para a prova, não desgarecendo. Mas assim, uma certificação é uma coisa que pesa muito, sabe? É uma certificação daquele centro especializado, tem uma certificação da Linux Professional Institute, é uma coisa que pesa, né, na hora de um processo seletivo, e é uma coisa que talvez, ah, quero sair do Brasil, quero fazer alguma coisa fora, isso vai valer para fora também, né, coisa que talvez o curso aqui do Brasil talvez não valha lá fora. Então, eu queria dizer para o pessoal, foquem nisso, pesquisem, tem certificação de tudo na área da TI, certificação de redes, CCNA, por exemplo, Network, certificação mais para quem é um gerente técnico, tem a ITU, tem os outros níveis da ITU, tem COBIT para governança de TI, a gente, por real, tem a PMP, aí a própria Compute, aqui tem diversos outros nichos, tem Linux, tem redes, tem hardware, tem segurança, tem cloud, tem treinamento, enfim, Microsoft, a própria Linux, o nicho de Linux, tem a LPI, que a gente tem vários níveis, acho que tem uns seis, sete níveis aí, tem mais a Linux Foundation, que é a fundação lá do Linux Turbos, que eles certificam, tem o nível Sysadmin, o nível Engineer, são boas certificações, assim, não duvido que não seja, talvez, a certificação mais requisitada no mercado, porque é muito boa, e aí, se você vai trabalhar em alguma coisa específica, tipo o Red Hat, ou o SUS, e tem as próprias certificações dessas empresas, que também são, absolutamente, muito boas, então, procurem, procurem, porque existe certificação de tudo no mercado, cara. Isso. Eu tenho que apoiar o que você falou, não é desmerecendo, não. Honestamente, eu gastei 4 mil reais para fazer o curso da LPI, mas não valeu a pena. Não é verdade, eu acho que eu deveria ter guardado esse dinheiro ou estudado em casa, porque isso é uma coisa que o pessoal precisa saber sobre a LPI. LPI só é válido quando você estuda em uma escola para fazer certificação? Não, você pode estudar em casa, você pode estudar com material online, sei lá, o que vale mesmo é tirar a certificação, né? Exatamente. eu acho que eu deveria ter guardado a grana, estudado em casa e depois ir lá no centro especializado e fazer a certificação. Valeria muito mais a pena. Eu acho que valeria muito mais. E aí, claro, no nicho de LPI só a gente tem dois tipos de prova, né? Tem a prova que é a prova teórica, né? E provas práticas, né? Tem aí a da Linux Foundation, Red Hat, são provas práticas, vão te dar um servidor com um sistema que você vai escolher e, cara, vão te dar uma série de problemas que você tem que resolver. Por isso que é uma certificação muito cara e muito requisitada. Uma certificação que te eleva no teu patamar técnico. E, cara, é sensacional, assim, eu acho muito interessante e eu até tô escrevendo um e-book agora da primeira prova da LPI. Eu quero disponibilizar aí pro pessoal e no começo eu coloquei algumas dicas pra prova que, assim, prova da LPI, ela, além de você ter que ter o conhecimento técnico, você tem que ter muito cuidado com os pega-ratões, tá? Porque ela vai, você pode, é, tem algumas coisas que são muito parecidas, né? Que você vai marcar talvez errado. Então, cara, tem que estar muito atento pra prova, pegar um cafezinho antes de se concentrar bem e na dúvida vai por eliminação, né? Às vezes você não sabe, mas, cara, elimina, tem aquela que você tem certeza que você não sabe, não que você não sabe porque não é aquela resposta, você vai eliminando, aí sobra, sei lá, duas, pelo menos é 50% de chance de você acertar. então, tem algumas mães, é bem como fazer às vezes um vestibular, assim, você tem que se preparar às vezes da mesma forma, que às vezes não é só o conteúdo técnico, mas assim, da concentração da pessoa de estar preparada pra aquilo. Então, acho, acho válido também essa parte. Não, mas com certeza, deixa as mais difíceis por último. E, claro, inclusive, assim, a LPI teve um problema muito grande, cara, que é tipo assim, sabe quando você acostuma a dar tab? Tipo, você dá o comando, você dá tab, ele aparece uma coisa, aí você vai fazer o que? Que na hora da LPI você escreve, né, o comando. Mano, como é que eu lembro o resto do comando do seu tab? Entendeu? Será que vale colocar aqui assim, ó, tab? Tipo assim, qual que é o comando pra verificar os dispositivos que estão conectados na porta USB? Pô, LS USB, beleza, mas LS, pode colocar tab? Eu não lembro o resto. Bom, isso é só um exemplo, mas inclusive o pessoal tem que focar nisso, foque em aprender o comando, né, tab ajuda, ajuda, lógico, mas pra prova não foque em tab. Exatamente, você vai ter que saber às vezes até o parâmetro, inclusive, vai ter uma opção assim, ah, qual o comando utilizado pra fazer tal ação junto com o parâmetro, então você vai ter que saber lá, LS, PCI, menos K, alguma coisa, então, às vezes você vai ter que saber todo o comando, né, e você digitando só LS, PCI não vai, não vai adiantar, entendeu? Então, tem que saber, tem que saber todo o comando, exatamente. Ah, que legal. inclusive eu gostei também da uma afirmação do seguinte, por exemplo, a certificação da Red Hat, pelo amor de Deus, aquilo lá, parece que você está numa mesa de parto, velho, sei lá o que que é, mano, porque, eu lembro que meu professor de LPI, inclusive, ele fez também, né, e ele foi reprovado, cara, o cara que trabalhava na Sun, foi fazer a certificação da Red Hat, e falou assim, né, foi confiante, pega os CDs, tal, o servidor está com problema, e você tem um tempo exato, tipo assim, 40 minutos, se você passou disso, está desclassificado, né, e não dava tempo, porque ele começou a fazer uma coisa, assim, foi confiante, né, vou na calma aqui, e o tempo foi acabando, já não dava mais tempo, coloca, vai formatar em teu servidor, perdeu, tipo, cara, é assim, é uma prova muito difícil, não que seja difícil, talvez, mas que você vai ter que estar aquilo no sangue, sabe, não basta você só decorar aquilo ali, você vai ter que assim, assim, simular praticamente tudo, eu não, sou suspeito a afirmar, porque eu não fiz ainda, mas eu tenho amigos, né, colegas de trabalho, que fizeram, que me deram essa dica, e cara, tem que estar no sangue, assim, é uma coisa que ele, você vai ler o que tem que fazer, e tem que ser automático, você vai ter que ir lá, digitar todos os comandos, todos os parâmetros, automático, e ir para a próxima, porque o tempo é muito curto, para muita coisa que você tem que fazer, então, cara, eu não sei hoje, na época era 40, eu não sei se mudou, se foi para meia hora, aumentou o tempo, não sei, mas porque, por exemplo, quando eu fui fazer o curso da LPI, já havia mudado, porque assim, a LPI, inclusive, ela expira, se você recebe uma carteirinha, e tal, de você ser certificado, mas assim, era 10 anos, ainda bem que tinha mudado na época, já tinha mudado, acho que para 5, sabe, eu não sei hoje, inclusive, se mudaram já, o tempo dela, tem certeza, eu acho que é 3 ou 5 anos, mas tem uma sacada legal, se você, por exemplo, fizer LPI 1, e ali 2, ou 3 anos depois, você fizer LPI 2, ele renova as duas, ah, que legal, daí as duas ficam válidas, lá, que show, inclusive, mas até uma dica para o pessoal, que assim, ah, vou fazer a 101, 102, já vou direto a 201, não adianta, você não recebe a certificação, você tem que tirar a 101, 102 antes, né, vai começar do zero, isso aí, começar lá de baixo, eles falam até que pode, você pode ir lá, tirar a certificação a 201, você pode, só que você não vai receber o certificado, você não tirou a 101, 102 antes, né, e vale a pena fazer a 101, cara, a 102, porque, às vezes você acha que você sabe bastante coisa, você trabalha com aquilo, você, é automático para você, ah, vai festab, e tal, tem um monte de coisa, mas tem muito mais coisa ainda que você vai aprender, cara, tem muita coisa mesmo, se você pegar, entrar no site da LPI, ver todos os tópicos lá que você tem que estudar, você vai ver que, é, tem muita coisa interessante, você pode ir estudando por ali mesmo, pega os tópicos ali, vai pesquisar na internet, pratica, enfim, sabe que um curso vai te deixar mais, é, mais preparado, sei lá, ou mais confiante, mas você pode já ir estudando por ali, eu acho, é bem válido, assim. Na verdade, eu acho mais válido estudar por lá, viu, sabe, os tópicos, porque assim, o tempo geralmente nos cursos, eles são muito curtos, cara, então assim, não dá pra você esclarecer todas as suas dúvidas, né, é bom o curso, é, mas eu acho muito curto o tempo numa escola, assim, sabe, então eu acho legal pelos tópicos mesmo, sabe, é uma dica muito interessante, é, demais, é muito rico lá os tópicos, então assim, você pode estrinchar todos eles, sabe, e pergunta pra alguém, né, tira dúvida com alguém, eu acho isso até mais interessante. É, aí entra na questão do network, né, cara, você conhecer pessoas que são certificadas e pedir ajuda pra elas, pra mim, eu sou um cara muito aberto, então assim, pô, tem alguma dúvida lá, precisa de algum conteúdo, pô, tô, assim, estudando aquele conteúdo e não consigo, cara, manda lá no Forfesta lá, que eu vou tentar produzir alguma coisa, enfim, vou tentar ajudar, quiser me chamar no Facebook, na página, cara, eu sou um cara muito aberto, então quem precisar de ajuda aí pra LPI, feel free, pode me chamar. Ah, show de bola. Acho que é isso, tá bom, né? Show de bola, cara, obrigado aí, Gabriel, pela oportunidade de divulgar o canal, você é o cara, velho. Pô, eu que agradeço, cara, você aparecer e aceitar o convite, cara, que assim, eu tô vendo muito potencial no Forfers, então, cara, sucesso, bom trabalho aí, continua essa luta aí, velho. Valeu, cara, valeu, pessoal, abraço. Você é um abraço, falou. Você é um abraço,